Quando a gente chegou pra gente ficar sentindo ilusa, tudo que foi conseguido aqui foi muita luta, e é muita luta. Nessa época que rolou foi uma articulação entre a Polícia Militar e a Regional Centro-Sul, a pedido da Polícia Militar devido a um comandante que estava na época no primeiro batalhão. Ele não gostava de jeito nenhum do duelo de Ancisa, não queria que o duelo de Ancisa continuasse pelas razões que ele acreditava que não deveria continuar. E aí ele fez uma solicitação à prefeitura que acabasse com o duelo de Ancisa, alegando mil coisas. Na real, o duelo se manteve muito em cima disso. Os nossos parceiros, grupos e pessoas que fizeram todo o movimento para que o duelo continuasse. E aí a gente quando for, ela vai ser suspensa. Não, não vai ser suspensa. O que é o duelo de Ancisa? Bom, é uma pergunta que ela pode ser levada por vários lados para poder responder. Acho que o que responde bem é a ocupação do espaço público e uma ocupação bem feita. Porque o que a gente vê aqui toda sexta-feira é o espaço ocupado de uma maneira bem, como eu posso dizer, bem aproveitado pela sociedade. Porque aqui o viador de Santa Teresa era um lugar esquecido e o duelo transformou isso aqui em um espaço cultural. Hoje em dia quem participa do duelo são todos que vêm aqui, desde a plateia, os MCs. Todo mundo tem a sua parcela de participação no duelo e é bastante importante. E gosto sem ter que pagar imposto. Ansioso, eu sigo meu rumo, minha rua, minha rua é o destino, o duelo é cabuloso. E aí a gente tem quatro momentos durante o mês. Que é o duelo tradicional na primeira semana, duelo do conhecimento na segunda semana, duelo bate-volta na terceira semana e a noite de danças na última semana. E é isso que eu represento. E é isso que a gente recolha uma ratinha, recolha a grana da rapaziada que cola, essa grana a gente junta, paga o tiro do carreto e aí traz o som e leva o som toda semana. Chega, a gente abre inscrição, cada um faz sua inscrição e sorteia de acordo com o resorteano. O MC paga uma taxa de dois reais de inscrição e o vencedor da noite leva esses dezesseis reais das inscrições. Hoje foi um caso atípico, tiveram muitas inscrições, os meninos pediram, a gente abriu essa exceção, fez uma batalha de dupla. Vota pelo cara que gostou, ah gostei mais de fulano, achei mais maneiro, achei mais massa, ele é mais simpático. E aí votavam muito nessas e às vezes o cara não tinha ganhado. Então a gente optou por trazer a coisa de ter dois juízes, dois jurados, duas pessoas que tecnicamente conseguem analisar uma batalha de MCs. E aí a gente manteve um voto do público, então um voto é do juiz, um voto é do público e caso necessário outro juízo se empata ou confirma. É porque assim, tem uma questão que é muito forte pra gente, que é essa ideia da família de rua, que é o grupo que organiza o duelo. A gente tem algo de constituído na família.